Fala Alfredão, fala Jéssica, que alegria, vamos trabalhar firme para desenvolver a sua biologia ao máximo, crescendo a cada dia e desenvolvendo cada vez mais forte e consolidado. Hoje vamos trabalhar as alterações cromossômicas e a especiação, um assunto fantástico que vai render muito pano para a manga, segura na cadeira que a lapada é grande, roda essa vinheta. É Alfredão, é Jéssica, hoje aqui a gente vai começar a entender na prática como é que ocorre todo esse processo de evolução, o que é que garantiu, lembre-se que quando a gente fala de evolução, os primeiros pontos que vem na nossa cabeça, Lamarck e Darwin, ponto, isso é fato, mas o que eu quero saber agora é como isso ocorre, o que é que garante esse processo da especiação, o que é que garante o indivíduo se formar, permanecer, ser selecionado, quem vai ser eliminado, por que isso ocorre? Lembre-se que Darwin não sabia explicar isso, até porque a nível de Darwin, a época de Darwin não tínhamos esse conhecimento, beleza? Ele não tinha esse conhecimento. Hoje a gente sabe um pouco mais, a gente melhorou bastante o nosso entendimento, consequentemente a gente pode crescer cada vez mais e melhorar essas explicações. As alterações cromossômicas, elas são importantíssimas para ser entendido, até porque o neodarwinismo usa os conhecimentos que nós temos de genética, lembrando que não é a genética mendeliana, mas sim a genética molecular, que trabalha a nível de molécula de DNA, que vai explicar essas variações, essas alterações e essas alterações você tem que ter muito certo na sua cabeça. A mutação, as alterações, ela ocorre ao acaso. Não é ninguém que chega lá e fala, vai, altera agora. É ao acaso. Uma que é mais comum de ocorrer, é mais periódica, tem uma frequência maior de ocorrência, ela é aleatória também, é o crossing over. Lembra que o crossing over é uma permuta, uma troca entre fragmentos de cromossomos homólogos? Isso aumenta a variabilidade genética, beleza? Então, todos esses eventos que aumentem essa variabilidade, essas alterações no cromossomo, são aleatórias. E como é que elas podem ser classificadas? Em estrutural e numérica. Estrutural é quando a gente envolve a estrutura do cromossomo. Alguma alteração ocorreu a nível estrutural do cromossomo, enquanto que numérica é o número de cromossomos que eu altero. Beleza? Como assim, Bilbio? A nível estrutural, a gente pode ter uma deleção. Deleção o nome já está dizendo, deleta. Perdi alguma coisa ali. Eu deletei alguma informação e essa informação não vai ser transferida. Entende que o indivíduo, sem essa informação, pode ter complicações? Algumas dessas deleções, quando ocorrem, impedem, impossibilitam a manutenção da vida. E aí ocorre um aborto espontâneo, o indivíduo não se desenvolve ou vem com uma má formação. Beleza isso? Tranquilo? No caso de uma inversão, entenda que uma inversão é uma mudança na posição da sequência dos gêneros. Imagina que eu tenho ABCDE e eu inverti o B e o C. A ordem ficou A, C, B, D, E. Eu perdi a informação? Não. Eu não perdi. Ela está lá. Ela vai ser transferida para a descendência. O problema é que só que eu mudei a posição. Na hora de combinar, na hora de parear, isso pode dar um problema. O cromossomo se enrola, dá um jeitinho dele lá, mas a informação não foi perdida. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, a translocação é como se fosse uma inversão maior, envolvendo mais genes. Imagina que eu tenho aqui A, B, C, D, E, F e G. Beleza? E aí eu tenho aqui A, B, C, D, E, F e o G aqui embaixo. Imagina que eu fiz isso. Ficou A, F, E, C, D, B, G. Deu para entender a parada? Eu transloquei, eu fiz uma mudança maior. Deu para entender a parada? Foi ou não? E a duplicação? Duplicação não precisa nem explicar. Eu dupliquei um gene. Eu aumentei a quantidade desse material. Beleza? E o problema da duplicação? Dependendo do gene, eu posso ter uma amplificação daquela característica. Isso pode ser bom ou ruim. Vamos pensar uma coisinha. Já pensou? Se o gene que determina a produção de testosterona duplicar-se, o indivíduo teria uma produção maior de testosterona. Seria uma vantagem? Dependendo do que esse cara vai fazer, pode ser. Você lembra que a testosterona aumenta o desenvolvimento muscular. Já pensou? Esse cara sendo um atleta, poxa, é um padrão natural. Ele não pediu para fazer isso. Será que seria um doping? Deu para entender? Então, pense em outra característica. Já pensou se eu pego um gene de uma planta que determina ela ficar mais docinha, aumenta a atividade fotossintética dela, deixa o fruto maior? Entende? Eu estou amplificando essa característica. E aí é onde a gente entra com o melhoramento genético. Entende como foi importante entender esse processo? Eu posso, assim, agora também manipular os resultados que eu quero. Deu para entender? Então, quando a gente fala de alterações estruturais, são esses carinhas aqui. Agora, quando a gente fala de numérica, eu falo do número de cromossomos de um indivíduo. Você deve lembrar que o nosso cariótipo, cariótipo é o conjunto cromossômico padrão de uma espécie. O nosso cariótipo, nós temos 23 cromossomos, ou 23 pares de cromossomos, ou 46 cromossomos. Lembre-se que o nosso cariótipo normal é esse aqui. Nós temos 22AA, que representa os cromossomos autossômicos, mais XX no caso da mulher, ou no caso do homem, 22AA mais XY. Beleza isso? Tranquilo? 22 autossômicos e um par sexual. Então, são 23 pares no total. Beleza? Padrão. Quando a gente fala de euploidia, é quando eu aumento ou diminuo, mas eu altero o número total dos cromossomos. E isso eu sei que é uma doença maligna para os alunos entenderem a haploide, diploide. Vou resolver teu problema agora. Olha para mim. O que é uma célula haploide? É quando ela tem um conjunto cromossômico e nenhum deles são iguais. Ai, não melhorou nada. Calma. Calma. Olha aqui. Minha mão. Quantos dedos tem aqui? Cinco. Muito bem. Cinco dedos. Algum dedo desse se repete? Não. Não são todos diferentes? Sim. Então, eu tenho aqui. Se cada dedo desse fosse um cromossomo, eu teria um conjunto haploide. Jéssica, esse conjunto haploide tem quantos cromossomos? Se cada dedo é um cromossomo, eu teria um conjunto haploide com cinco cromossomos. Quando a gente quer se referir a um conjunto haploide, a gente diz que ele é um conjunto N. De N cromossomos. Só que esse N é igual a quanto? Cinco. Deu para entender a parada? Minha outra mão. Não é outro conjunto haploide, Jéssica? É ou não é, Alfredão? Se ela também é um conjunto haploide, eu também tenho um N igual a cinco. Os gametas, eles são células haploides. Imagine que o indivíduo, ele tem um gameta com cinco cromossomos aqui, e a fêmea tem uns cinco cromossomos aqui também. Na hora da fecundação, juntei um conjunto N com outro conjunto N. N mais N dá o quê? Dois N. Igual a quanto? Que isso? Entendeu? Então agora eu tenho uma célula o quê? Diploid ou um conjunto diploid. Jéssica, bota tua mão na tela aí. Bota tua mão na tela. Alfredão, bota a mão na tela aí. Eu tenho um conjunto haploide, outro conjunto haploide. Sua mão não é outro conjunto haploide? Foi ou não? Agora, junta as nossas três mãos aqui. N mais N e a tua aí, N. Quantos N eu tenho? Três N. Igual a quanto? Quinze. Pega a outra mão. A outra também. N mais N. Vai a tua. N mais N. Tu tem dois N aí e dois N aqui. Junta tudo. Quatro N. Menino. Então quando a gente fala de mudar o número total de cromossomos, eu ploidia. Eu mudei o número total. Tinha cinco. Juntei mais cinco. Entende que eu estou aumentando o número de cada um deles? Quando você botou a mão, mais um de cada um. Não foi assim? Foi. E o ploidia. Quando a gente fala de haploide, como concluímos, haploide é o indivíduo o quê? N. Enquanto que poliploide, poli quer dizer o quê? Vários ou muitos? Muito bem. A mesma coisa. Aí é que o indivíduo pode ser o quê? 2N, 3N, 4N. Na maioria das espécies, a poliploidia, ela não é viável. Chegando até 2N, o normal. Mas existe algumas espécies que são 2N, 3N, 4N, ou que pode pelo menos ser viável. Beleza? Tranquilo isso. A maioria das vezes ocorre aborto espontâneo. Por exemplo, a nossa espécie não tolera isso. Beleza? Sendo o indivíduo 2N o comum. E a aneupoidia? A aneupoidia. Se esse aqui relaciona com o número total de cromossomos, esse aqui, ele é parcial. Esse parcial representa normalmente apenas a alteração no número de um par dos cromossomos. Como assim? Vamos lá, me empresta tua mão de novo. Quer dizer, na verdade agora eu quero um dedo só. Escolha um dedo. Aqui. Eu sou 2N aqui, não é não? Ao invés de você aproximar a mão toda, coloque só um dedo aí na frente da tela. Colocou? Foi ou não? Entende que os outros dedos, está tudo certinho? Se você botou esse dedo aí, tem o seu e dois meu. Então, a gente tem apenas o quê? Uma alteração nesse par de cromossomos aqui. Então, a gente pode ter uma monossomia, que é quando eu... Perdi. Só tem esse carinha aqui, monossomia. Beleza? Eu posso ter... Desculpa. Monossomia é quando eu tenho uma só desse. Show. Nulissomia é quando esse cara some, os dois. Foi ou não? Não tem o cromossomo. Nulissomia. Perdi ele. De alguma forma aí. Beleza? E a polissomia é isso que a gente fez. Eu coloquei mais um do cromossomo aí. Beleza? Então, monossomia é quando eu tenho um cromossomo dos dois que deveria ter. Nulissomia é quando esse cromossomo desaparece. E polissomia é quando eu tenho mais cromossomos além dos dois que deveriam ter. Beleza? O exemplo de polissomia mais comum que todo mundo conhece é a síndrome de Down. Então, o indivíduo tem três cromossomos 21. Deu para entender a parada? O certo era para ser só dois. Só que chegou um outro. Fechado? Normalmente, esses erros relacionados a essas alterações aqui ocorrem na meiose. Deu um erro lá na separação dos cromossomos homólogos ou da cromática irmã. E aí, ao invés de uma célula poide, pode ir algum cromossomo a mais ali. Perfeito? Tranquilo? E o que é que isso acarreta? As modificações tão faladas que podem gerar adaptações maiores ou menores nos indivíduos. Beleza? Permanecendo na espécie porque ele é mais adaptado ou sendo eliminado porque não se adaptou. Perfeito? Tranquilo? E é aí que a gente entra na especiação. A especiação vai, por exemplo, pressionar os indivíduos mais adaptados a permanecerem ou não e determinar a formação da espécie. Lembrando que a espécie é formada por um conjunto de indivíduos ou indivíduos que são capazes de cruzar entre si e gerar descendente fértil. Beleza? Tranquilo? O caso mais prático para a gente entender e começar a especiação é a alopátrica. Alo quer dizer outro. Pátria, lugar. Então, quer dizer que acontece alguma coisa que eles se separam. Eles estão em locais diferentes, em pátrias diferentes. Beleza? Normalmente, olha o que acontece. Uma barreira geográfica é criada. Pensa, por exemplo, no desenvolvimento do planeta. Não era um continente só, a Pangeia. Ocorreu a deriva gênica que separou os continentes. A galera estava todo mundo junto ali. Aê, beleza. Volta, volta. Separou. Deu para entender? No que separa, cada ambiente desse agora vai sofrer pressões diferentes. Características diferentes podem surgir ou aquelas que não se adaptaram e serem eliminadas. Deu para entender a parada? Tranquilo? Eu coloquei um rio aqui. Separou as populações. Essa galera sofre a pressão dela. Pode ter se mantido. Enquanto que essa daqui teve que se adaptar ou foi selecionada, se adaptar no seguinte sentido. As mutações ocorreram aleatoriamente. Os indivíduos foram selecionados e permaneceram aqueles que eram mais adaptados. Quando é que a gente conclui que especiou, que formou a nova espécie? Se eles se juntarem e não conseguir cruzar mais. Lembrando que para a especiação existem alguns mecanismos chamados de mecanismos pré-zigóticos e os pós-zigóticos. Pré-zigóticos são aqueles que não formam nem zigoto a não reprodução, o tamanho. Imagina, indivíduos de tamanho diferente não conseguem copular. Então já não forma zigoto ali. Tamanho do órgão, período fértil, tipo de gameta. Então são vários os fatores que impedem o cruzamento, a formação de um acasalamento entre os indivíduos e a formação de zigoto. Então todos esses são chamados de pré-zigóticos. E os pós-zigóticos? Quer dizer que os zigotos se formam, mas ele não consegue dar continuidade. Ou gera um aborto espontâneo, ou desenvolve alguém, mas esse alguém não consegue reproduzir. É o caso, por exemplo, do Tigon, do Laigre, da Mula, que é o cruzamento entre indivíduos de espécie diferente, gera um descendente, mas esse cara é estéreo. Beleza? Mas aqui, separou. Se eu juntar e não conseguir gerar descendente fértil, especiou. Beleza? Então, olha o que eu quero que você entenda. Vários são os mecanismos para que ocorra a separação da reprodução. Seja ele geográfico, anatômico, o que seja. Ou seja, o cume da parada toda, para a gente entender o que é especiar, é o isolamento reprodutivo. Se eles não conseguirem reproduzir, beleza. Caracteriza aí a espécie diferente. Biubiu, e a parapátrica? Parapátrica, para, quer dizer, ao lado de. Quer dizer que essas populações convivem ali, só que há uma contínua distribuição delas. Uma contínua distribuição. Eu vou tender a me relacionar com os indivíduos que estão mais próximos. Por exemplo, vamos pensar, por exemplo, na cultura oriental. Você vê lá que tem um fenótipo muito característico dele. Por exemplo, os olhinhos puxados. Não é não? Como eles cruzam entre eles lá? Obviamente, porque estão mais próximos, aquela característica tende a permanecer. Quando ele vem para cá, não impede, por exemplo, de alguém se relacionar com ele e gerar um descendente fértil. Beleza? Mas há uma contínua distribuição deles. Eles vão tender a se relacionar com aqueles que estão mais perto. A nossa espécie é assim. Não é não? Com quem está mais perto. Ou você vai fazer que nem minha esposa. Não, eu vou casar com um homem lá de Recife. Ela no Rio. Me escolheu lá em Recife. Venha e me trouxe para cá, para o Rio de Janeiro. Beleza? Enquanto que a simpátrica, os indivíduos, além de viverem no mesmo ambiente, eles selecionam com quem eles vão se relacionar. É muito mais difícil isso aqui acontecer. Por quê? Está todo mundo ali, pô. Está todo mundo ali. É possível que eles se relacionem? É. Só que o que ele faz? Não, não quero. Vai ser só esse caba aqui. Vai ser só ela ali. Deu para entender? Imagina, por exemplo, Jéssica, e Alfredo, se todas as mulheres do planeta dissessem, não, só vamos casar com o negão. Quer casar com o negão. Sem tom prejorativo. Desculpa se foi prejorativo aí, mas não é. Eu quero só o preto. Quero só o negro. Beleza. É fácil isso? Todas conseguirem querer isso aí? É fácil? Não. Sempre vai ter uma que vai dizer assim, não, eu gosto mais do branquinho. Eu quero do olho azul. Entende? Que vai ser difícil. Mas nesse caso aqui, eles fazem isso. Não, não quero. Vai ser só aqui, entre a gente. Por mais que viva junto, problema nenhum. Mas a gente seleciona o parceiro. Deu para entender essa parada? Tranquilo isso? Galera, o mais comum do processo de especiação são esses dois. E como eu falei, você tem que lembrar disso. O processo de especiação, eu só vou considerar uma nova espécie se ocorrer o isolamento reprodutivo. Todos os mecanismos que envolvem para a especiação vão culminar com o isolamento reprodutivo. E aí, isolamento reprodutivo quer dizer o quê? Eu já não consigo mais reproduzir. Eles não se juntam. Eles não vão desenvolver juntos. Beleza? Eles não vão gerar descendente fértil. Ou não vão gerar descendente fértil. Ou não vão gerar descendente. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Por aqui, a gente encerra essa parte de alterações cromossômicas e especiações. e eu tenho certeza que você está crescendo. Está desenvolvendo. Porque o nosso objetivo é trabalhar firme, trabalhar forte para que você cresça e bata no peito assim. Caraca, pode mandar questão. Pode mandar questão que eu estou embrasadão. Vai lá, pega esse material, resolve essas questões e eu tenho certeza que você vai bolt para a gente tirar a onda aí com o vestibular. Beleza? Por mim, por hoje é um K, é um B, é um Os. Caboce. Dá o print na tela aí. Valeu!